Ok, guys, esse vídeo é pra falar a respeito da valorização de diversas skins do CS2 que estão realmente se comportando fora da curva, digamos assim. Claro, a gente tá num momento de alta, o mercado de skins CS tá com uma tendência de alta já há alguns meses, principalmente depois da atualização dos stickers, né? Da rotação, da aplicação dos 5 stickers em skins, isso criou realmente uma demanda muito grande por itens que você pode aplicar stickers e ficam legais e, obviamente, pelos stickers também. Mas eu tenho reparado que realmente algumas skins são totalmente fora da curva e por que eu digo isso? Vem cá comigo no gráfico do site Price Empire, eles têm um gráfico que demonstra o valor de todas as skins em conjunto, ou seja, o market cap das skins de CS. E se a gente pega aproximadamente 2 meses atrás, o mercado tava com 3 milhões... não, milhões não, 3 bilhões 280 milhões de dólares de market cap. Hoje, 60 dias depois, esse mesmo market cap tá na casa de 3.4, então ele foi de 3.2, quase 3.3 para 3.4, isso é uma valorização aqui de mais ou menos 5%. Porém, nesse mesmo tempo de 60 dias que as skins em média valorizaram 5%, alguns itens não valorizaram nada e alguns itens chegaram a valorizar 50%. Então, como que explica alguns itens estarem se comportando de uma maneira completamente diferente dos outros? Bom, muito simples, itens que têm mais demanda recentemente estão valorizando muito mais do que os outros. Tão valorizando demais e tem sido um bom investimento. Mas, tem investimentos que performaram ainda melhor. E hoje eu quero falar do item que eu acho que destruiu a concorrência em termos de valorização. Essas luvas verdes aqui, as luvas Red Maze. Elas estão valorizando mais do que qualquer faca e mais do que qualquer luva que possa competir com elas. E eu finalmente consegui descobrir o motivo e tinha que passar essa visão pra vocês, tá? Como um expert em skins, como um trader e um colecionador, você olhar pelas entrelinhas e entender os gráficos, acaba fazendo com que você chegue em uma conclusão que vai melhorar muito a forma como você investe nas skins, porque você faz a engenharia reversa. Por que que essa skin aqui, nos últimos 60 dias, valorizou de uma forma inexplicável? E quais vão ser as próximas skins que vão valorizar igual a essa luva? Portanto, desde que eu virei essa chave, eu comecei a comprar alguns itens específicos e segurá-los, ao invés de simplesmente revender depois que passava o trade lock ou depois eu tá cansado do item. Bom, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender as mudanças do CS2. A gente acabou de ver uma Red Maze Factory New e agora a gente tá vendo uma Red Maze Field Tested. E uma vez eu ouvi um termo que eu acho muito interessante, que é o termo virtualmente idêntico. Então, você pega, por exemplo, uma luva que tava custando aproximadamente hoje 150 mil reais, que é a Red Maze Factory New, coloca ela lado a lado com uma Field Tested float baixo, que custa na casa aí dos 30 mil e elas são virtualmente idênticas, apesar de terem uma diferença de preço de 120 mil reais. Que literalmente dá pra você tirar o quê? Um BID zero hoje. Um carro elétrico, por exemplo. Então, o que faz sentido na cabeça de qualquer investidor gastar 150 mil reais nessa da esquerda ou comprar da direita e ainda ter dinheiro pra comprar um carro zero quilômetro? Cara, não faz sentido nenhum comprar Factory New. Portanto, as pessoas estão percebendo e certos itens estão recebendo mais demanda do que outros. Obviamente que um item que custa um quarto ou um quinto do valor do outro é mais atraente, é mais fácil de ser vendido, é mais líquido. Então, reparem esse gráfico aqui, cara. É isso aqui que eu queria chegar. Enquanto essa Red Maze Factory New nos últimos 60 dias teve uma valorização de 17%, que é muito saudável, a mesma luva em Field Tested valorizou 52%, batendo recordes. Eu nunca vi uma valorização tão rápida em uma luva e nenhuma outra luva do CS nesse mesmo tempo valorizou tanto quanto ela. Sim, existem outras skins interessantes, outras skins fora da curva, como, por exemplo, as Doppler Phase 2, que a gente tá vendo subir muito. As Gema Doppler Phase 1, sendo elas Diamond Gems ou não. As Butterfly Phase 3 e Phase 4, de uma maneira geral, subiram aí 30% ou 40% durante esses últimos dois meses. E as facas Gema Doppler, essas daqui tão destruindo todas as outras em termos de valorização. E agora eu vou puxar o gancho por que a Red Maze valorizou tanto. Se liga. Tô com uma Butterfly Gema Doppler Phase 2 aqui, tá? Entre as Butterfly Dopplers, que não são Doppler Gems, ela só perde hoje pra Doppler Phase 2 em termos de preço. Mas, cara, essa faca aqui tá valorizando de um jeito que vocês não estão acreditando. Que eu não tô acreditando, tá? Simplesmente, as facas Gema Doppler são as queridinhas da vez, tá? Não, se liga. Eu vou até remover aqui dessa história de Unity essa Butterfly Gema Doppler Phase 2. Vou equipar ela e a gente vai entender o porquê daquela luva lá, lembra? Da Red Maze. Porquê dela tá valorizando tanto. Cara, hoje, com um terço do preço de uma Butterfly Emerald, você compra uma Butterfly Gema Doppler Phase 2, que é maravilhosa e parece uma Emerald. E, ó, aquela faca que eu tô segurando nas minhas mãos, e eu já tô com ela há algum tempinho, valorizou nos últimos 30 dias 35%, 40% nos últimos dois meses. É um gráfico, assim, lindo de se ver, cara. Parece uma cheat coindo pra lua, né? A faca tava custando mais ou menos na faixa aí de 2.500 dólares lá no começo do ano. E ela deu um pulo, cara, mas um pulo que ninguém segura. Provavelmente essa faca vai bater 100% de valorização de janeiro pra cá daqui a pouco. E foi aí que eu comecei a entender a tendência atual do mercado de skins. Por que que alguns itens estão valorizando 5%, 10% enquanto outros estão valorizando 40%, 50% no mesmo período? Cara, muito simples. Preferência. Estética. Gera demanda. Você vê uma faca muito linda e você pensa, caraca, essa faca tá linda demais. Daqui a pouco ela vai tá custando mais. Então você não liga de pagar o preço atual do mercado. Você consegue atender a oferta daquele item até superar ela. E além do mercado, que eu já falei diversas vezes aqui no canal, cara. Tudo, tudo, tudo funciona baseado em oferta e demanda. E agora eu vou aplicar aqui a luva perfeita pra essa faca aqui, a faca que tá destruindo todas as outras. A luvinha Red Maze. Cara, esse aparentemente tá sendo um dos kits favoritos da China no momento. Pronto. Soltei o segredo, revelei pra vocês, é isso que tá rolando mesmo. O mercado chinês tá comprando, e muito, essas facas Gemma Doppler e essas luvas Red Maze, tá? Se eu tivesse uma bola de cristal, eu voltava dois meses atrás e eu comprava uma dezena de cada um desses kits que eu tô segurando. Porém agora a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque possivelmente pode rolar uma correção. E bom, eu tô durante as últimas semanas, todos os dias, literalmente todos os dias, estudando esse site Price Empire, essa database. Como se fosse uma página de criptomoedas. Quando eu entrei forte nas criptomoedas e tinha uma porrada de cripto, eu ficava basicamente todos os dias analisando entre um dos sites, o CoinMarketCap, outros também, obviamente, o TradingView, pra você conseguir traçar o gráfico, etc. Mas eu ficava analisando demais aqui o CoinMarketCap. Como é que tá o volume das coins, qual cheatcoin tá performando melhor, qual altcoin, etc, etc, entendeu? Você fica meio que entendendo o mercado quando você olha um gráfico que categoriza a criptomoeda que mais tem MarketCap e vai seguindo a lista, né? Então o Price Empire é até hoje o único site que eu vi que consegue simular o CoinMarketCap, esse site de cripto, de uma maneira tão simples, perfeita e em tempo real. Que pra mim é muito importante saber o que tá acontecendo hoje também. E ao analisar muito esse site e descobrir aqui algumas formas de pesquisa, etc, eu comecei a perceber que as facas Doppler Factory New, não StatTrak, então eu tiro aqui todas as StatTrak, e que não são Doppler Gems, ou seja, não são Ruby, Safira, Emerald, Black Pearl, essas estão valorizando de uma maneira absurda. A gente tem facas aqui, ó, durante os últimos 60 dias valorizando 44%, 39%, 37%, 32%, e são elas as campeãs M9 Gama Doppler Phase 2, cara. Essa daqui eu me arrependo de não ter comprado barato e segurado, mas é uma faca um tanto quanto cara, não aparece tanto no Brasil, digamos assim. Mas essa faca tá valorizando de uma forma absurda e ajuda naquilo que eu falei mais cedo. Puxa a Red Maze pra cima, porque é a faca verde mais interessante, então gera mais demanda pra ela. Em segundo lugar de performance ali, durante os dois meses que se passaram agora, a Butterfly Gama Doppler Phase 2, cara. Ah, essa daqui, eu não precisei ficar falando muito, é a faca favorita da China, tá? A Butterfly, e no momento, pelo que eu percebo, é a camuflagem favorita da China também, Gama Doppler Phase 2. Em terceiro lugar, durante esses últimos 60 dias, temos mais uma Doppler, dessa vez é uma Phase 2, mas não é uma Gama, é a Carambola. A Carambola Phase 2 tá valorizando muito, eu percebo que é uma onda. A onda primeiro empurrou a Butterfly Phase 2 pra cima, depois que chegou em um preço que começou a realmente parecer um pouco salgado. Foi a vez da Carambit, foi a vez da M9, tá sendo a vez, talvez agora, da Talon, da Baioneta. Mas Doppler Phase 2 valorizou demais, demais, demais. Tá performando fora da curva, realmente. Logo depois aqui delas, tá, eu vou ignorar essa Glock porque eu vou fazer um outro vídeo depois dela, eu acho que foi uma manipulação, mas a gente tem aqui M9 Phase 2. Novamente, me arrependo de não ter comprado uma dessa mais barata, mas é entendível porque que ela tá subindo tanto, né, acompanhando a Carambit. E a gente tem recentemente aí também as Butterfly Phase 3 Doppler e Phase 2 Doppler subindo muito. A Phase 2, ela teve seu pico, digamos assim. Se eu tivesse fazendo esse vídeo, sei lá, um mês atrás, essa porcentagem dos 60 dias da Butterfly Phase 2 seria diferente. É porque, digamos que agora ela deu uma estabilizada aqui na casa de 5 mil dólares, mas ela subiu muito, mas muito rápido dos 3 mil pros 5 mil dólares, cara. Foi uma valorização impressionante. Se a gente pega os últimos 3 meses dessa faca, bate 50% de valorização, tá? Ela deu uma desacelerada depois desses 2 meses e no último mês ela deu uma estabilizada. Por isso que ela não apareceu no top 1 ali da nossa lista, mas sem via de dúvidas, esse aqui é um item fora da curva, é um item outlier. É um item que, enquanto você tem ela custando 5 mil dólares, a Ruby, que é uma faca bem mais rara, tá custando 11 mil dólares. Então, as pessoas começam a se pensar também, pô, será que eu compro uma Ruby? Pra que eu vou comprar uma Ruby se eu tenho uma faca tão bela quanto por menos de metade do preço? Portanto, é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Ruby, Safira, Emerald, Black Pearl, tô com uma demanda baixa. E as fases de 1 a 4 da Doppler e Gema Doppler, tô com uma demanda muito alta no CS2. E volta simplesmente naquilo que eu falei, estética, padrão de beleza. No CS2, essas facas realmente estão mais belas. E bom, pra finalizar a ideia desse vídeo, eu percebi como que algumas facas andam muito estáveis se comparadas com as outras. A gente tem a Karambit Emerald nos últimos 60 dias valorizando só 4%. A Ruby valorizou 8%. E a Safira literalmente desvalorizou 0,6%. Então, é de se pensar que a gente tá num novo meta. O meta lá atrás era a Quinson Web, Fade, depois começou a ser Safira, Ruby. O meta que a gente tá vivendo agora é de Doppler e Gema Doppler nas suas fases 1, 2, 3, 4. Bom, eu ensinei tanta coisa pra vocês hoje que esse conteúdo poderia até ser pago, mas não é. Então, deixa um like nesse vídeo se você gostou. Entra no meu grupo do Telegram, onde a gente sorteia uma faca toda sexta-feira e uma skin todo santo dia. Tá rolando dois sorteios de facas além dos do Telegram. Lá no Keydrop, os links vão estar na descrição. E galera, esse aqui é um dos vídeos que eu vou fazer a respeito desse assunto. O mercado de skins e skins outliers, que estão valorizando diferente das outras, que são realmente fora da curva. E a real mesmo é que eu tava pensando esses dias atrás, pô, como não deixar dinheiro na mesa? Você tem que estar investido nos itens que você sabe que vão subir, e não itens que você espera que subam. Então hoje você comprar uma faca fade e torcer pra ela subir é muito diferente de você surfar na onda de uma faca Doppler, Gema Doppler, que todo mundo tá querendo, que tem uma demanda muito alta, e que a tendência a longo prazo é, se elas continuarem assim, lindas desse jeito, vão continuar subindo. Por fim, a minha estratégia agora tá sendo tentar encher a minha história de unit de facas Doppler, facas Gema Doppler, segurar um pouco essas facas, não vendê-las, e ir vendendo as outras camuflagens de facas, que eu acho que não vão ter uma valorização tão boa, tá? Que são aí, por exemplo, as fades, essa daqui eu não quero segurar a lori. Pra quem que eu vou ficar segurando lori, fade, marble fade, tiger tooth? Se eu poderia estar retornando todo esse dinheiro pra facas Doppler e Gema Doppler, que estão performando muito melhor do que as outras. Então, esse é o conselho que eu dou pra vocês nesse vídeo. Espero que vocês possam aproveitar algo que eu falei. Claro que cada um tá num estado, né? Mas se eu pudesse dar uma dica, uma dica só. Cara, dá em um item só, em vez de ficar apostando em 5, 10, 15, 20 itens diferentes no seu inventário, que às vezes vão ficar simplesmente parados, valorizando como a média, né? Aqueles 5, 10% nos últimos 60 dias, e não vale a pena. Vale muito mais a pena você apostar em um ou dois itens fortes no seu loadout, uma faca, uma luva, que você acredita no potencial de valorização a longo prazo delas. Tamo junto, um abraço. Falou.